Eu sabia que este dia ia chegar Dia 3 de Outubro de 2015 O maior e mais histórico evento da Liga Nocaut Está de volta à capital Apocalipse 3 Com batalhas de Papillon Versus Strategy Gains Versus Pofo Young Versus É um capa nocivo Roche Versus Majesté capa D.B. Versus Reverse P.D.K. Versus Sa Wilson G Versus Breakout Pacotes Versus Joker E também pela primeira vez na Nocaut Uma batalha de dois para dois Com Smiley Retroista Versus Real E Dizzy Liga Nocaut Apresenta Apocalipse 3 Dia 3 de Outubro No Warehouse Em Alcântara Portas abrem às 15 horas Mais info na página do Facebook No Evential Comprei já o vosso bilhete E venham fazer parte da história Vocês já sabem Quero ouvir todos Quero ver todos Tudo a gritar Todos juntos Nocaut Em Alcântara E aí, como é que é pessoal? Estamos aí ao mais alto nível Liga Knockout, esta edição Ei, ei, eu disse ei Estamos aí ao mais alto nível Ligao, não há outra dica e o povo sou eu Sempre a representar, e vocês sabem, liga Knockout, não é de hoje, ok? E só para dar uma dica, quero agradecer a todos por terem vindo Grande calor, gente aqui, unidos, muito obrigado Ligao pessoal Vamos logo ao Piquim, que interessa, à minha direita Místico, porteiro, é o garfo Também, eu estou entusiasmado, amor A minha esquerda Hetra, movimento Alentejo Vivo Foda, não quer dizer mais Eu disse que estava pergado Está aqui, está aqui, está aqui Mas estão sem moedas? Já, poxa Cara, seu cara Já ajudou o seu ganho Sou só mais um do Alentejo que vem rebentar com esta liga Prato típico do Algarve, hoje vim comer-te à lisa Místico, sempre é verdade aquilo que os teus amigos dizem Queres ser um tug life, mas não passas de um zé ninguém Sei que é fudido para ti, mon, que eu caio-te em cima pumba Alentejo é 40 graus e tu nem aguentas à sombra Ninguém curta a tua cena, vês com dicas da candonga Junta-te ao Nelson Freitas e dica toque e zomba Tu tens Métrica curta, furta as dicas de sons Mas mentira tem perna curta e tu és apanhado hoje És a vergonha da tua zona e se dá para ver ao longe Que és daqueles que fala, fala, mas és o primeiro que foge Nunca duvidas das palavras, que elas podem mudar tudo Quando são utilizadas por idiotas sem conteúdo E hoje notas que são notas que andam a comprar tudo E hoje eu noto que a tua cota nem devia ter parido Quarteira, 8125 Para ti 7800 e nunca serás bem-vindo Se tu és o místico, então sou drástico Porque a tua rima é tão podre que criânsico És o pastilha porque colas-te e não és de elástico Acabas no fim a arder porque és de plástico Na tua vila os putos são dealers dão banhadas em camões No meu bairro houve estires, cenas bem mais artesores E na hora de agir devias ter uns colhões maiores Boas pessoas, estão a viver bem? Boas pessoas, apresento-vos o Etra O aponente não que este, vai lá vá, mete a moeda Vem aqui para ganhar nome, só se fode chebra Mas lá, vamos batizar a puta, digam boa tarde a Petra Petra, não tem tudo a ver contigo ordinário Celereta, traz para a frente lhes arte Aqui a arte é o hipótese E a filha da puta só pode ser o contrário Primeira vez que vim no face, pensei Cadê-te? Mas agora que fico em face do face, pensei Coitado do sócio, está doente? Eu quero que pareça um carocho e que trans anda a catinga Não tentes ter confiança antes de ter autoestima Não passas de um ano na bi, fazes lembrar os fãs do Biba Porque só vieste aqui para o teu ídolo que o espírito tem sim Vá cá no teu tronco da largura do pescoço ainda quer avisar para fete? Que bicho és tu? Não sabia que cobras agora gravavam tracks? Depois vem dizendo nos fones que está de volta no rap? Ya, castigo acabou e os papás já lhe deixam usar a net O meu rap é feito e vivido para quem conhece o panorama Já estou a ficar fudido que isto são aquilo, os contragramas A relação dele com o rap é igual a relação com damas Não respeitem, tem a lata de ainda vir dizer que eu ama? Shhhhhh Até agora eu não tinha percebido porque é que não tens quase nenhum som a solo Mas depois da sova que vais levar aqui Broda, não desafas nem a ser levado ao colo Porque se eu estou aqui é a pala do meu talento cabrão Para ser que isso eu não precisei dar para chuchuta Se não fosse o JR nem entravás nesta edição Porque no rap ninguém tem crédito para passar cartão a putas Shhhhhh Knockout Andes com balas? Andes com balas na cartola para pistolas de alarme? Não te aceitaram em quarteira foste dar o culpa a faro? És o místico maldito que queria ser soldier squad E hoje ficas aflito de batalhas em Bagdad Vou ser o que te humilha até te fazer engasgar Cada um colhe o que semeia e tu tens muito o que penar És um fake sem carreira posto fora do lugar E para mim foi uma brincadeira ter-te aqui a batalhar Místico ridículo que não passa de um cobarde No rap está tão quente que até a caneta arde Mudei a dificuldade Tu és easy e eu sou hard E vou-te abrir os olhos para caís na realidade A lei de género com orgulho Cabelo no peito e colhão preto Vim assumir... A lei de género com orgulho Cabelo no peito e colhão preto Vim assumir o bagulho Espetar o porco no espeto És um burro nem com palas tu consegues ver direito Limpo as mãos não vou sujá-las Tenho factos e argumentos Lanço as balas Bates calas Falas boi e queres do gueto É melhor fazeres as malas Não és real o suficiente Certo boy Eu já estou mais que calibrado Porque o limite é o chão Filósofo do rap Tube idealizado por Plutão Mais ácido e corrosível Quando fico em combustão Trago rimas de outro nível Prato ou fraca audição Eu já estou mais nobre povo Esta é a nossa nação Já vi que tu não és aceito boy Converte-te ao islão Já vi que tu não és aceito boy Converte-te ao islão És um fruto sem colheita Acabas podre no chão Comigo a pisar-te a cabeça Nesta oitava edição 825 Mas nunca serás chassique bro Podes tu pegar num beat Não tens skill nem flow Eu estou no estilo e vou a mil Tu tens um estilo Dope e sei que ficas mais tranquilo Com um dildo Eu rimeço E não sei que fachou Isto não é roça-roça Mas a tua bitch Rousseau Ela não é casca-grossa É outra espécie de hoe Para quem não sabe Hétera na mitologia grega Era mãe de Deseu Quem quiser pesquise sobre Grécia Antiga Apresenta-se a princesa Filha do rei Pitel Que nasceu para ser comida Mandaram-me uma puta Sem estética estérica Sem lírica Sem flow Sem sentimento E sem métrica Comprovará uma cena inédita Se eu perder com este plus Que a edição está sabotada Tipo a eleição do Bush Ohhhh Espera aí 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 Aqui vou lutar com unhas e dentes Aqui vão-te saltar os dentes e as unhas E se o torreiro fosse o alimento Seria bife sem carne acompanhado Verdade nenhuma É preciso ter colhões Para vir mostrar o knowledge Tu não tens nenhum dos dois Limitante a ser careta Se o puto do Joroco Faça a procura deste Broda Não lhe passava o papel Pregava-lhe uma galheta Agora Vou avaliar a estupidez do meu adversário Me põe umenda por uma porta que eu retirei da Eterno Não licença Eu te colmovo, não é? Eu te colmovo, eu não calmo. Usas óculos escuros em casa? És bem bandida. Mete o cap mal metido porque não há nenhum caiba. Com os amigos fizeste um cartaz a anunciar que são Oficinas? Da próxima peguem no que diga algo que eu não saiba. O teu estado é degradado, parece o prédio em construções Por isso não entendo porque de tanta vaidade Nem putas votem contigo por falta de condições Que comparando contigo até puta tem dignidade. Fui criado em porteiro, o nascimento foi na sede Cardoso é macabro, só por um tempo trazido aqui Sou alentejano mas a fé-me ali mateve a fé De me levar para o algarve para não ficar igual a ti. No meio de tanto alentejano mandaram-me um barrasco Passa a noite no tasco enquanto a vaca gira a catota Pelo tamanho dos cordos dá para ver que és badamacho Deves sentir orgulho por ser teu parecido ao teu cota. Estás ticando cá para no cifo? Ambos perderam a noção Já que falam tanta merda deviam os dois fechar o cu Guarda-me dos paraplégicos dentro do meu coração Com o triplo descapacidades por isso o atrasado és tu Obrigado a todos os que sempre acreditaram que o místico não morreu Diz ele, eu digo Obrigado a todos os que nunca acreditaram que o místico existiu És uma versão farsola não tens estofo nem brio Menino cama-ma consola és uma espécie que extinguiu Falas de amor à camisola mas rendente ninguém te viu A tua amiga se está no forno queimada ainda nem saiu Vou sofrer dele se atormenta no teu sonho mais sombrio O teu corpo vou cremá-la e cinza jogá-las ao rio Tens minhas rimas vou queimá-las só para não deixar vestígio boy Queres triunfar em ligas duras? Mas só usas ligaduras Vens para aqui fazer figuras durso? Manca de chaval Não tenho bote mas dou boleia à tua pequena sereia Porque sei que ela anseia andar a trote no meu cavalo Tá passada brincadeira? Tens uma dama bué feia Nem com saco na cabeça eu ia lá vazar o saco Mas quando das conta do trabalho e ela te mandar para o caralho Deixa estar que eu avacalho dá-lhe só o meu contacto Tu, com essa penca de Tucano do tamanho de uma vara Quando beijas a tua dama deixas-lhe fridez na cara Dinãs, dinãs, pantes do cheque e a visão estava bem clara É que rap não dá para ti faz como o Royal e caga Aprendi do que tive e não há males bem Não trago influências do samba daqui de sempre com uma mente prática Chama-me morindo do rap Não dropas a minha tática Tu não és estrela nem cometas na puta da Via Láctea Tomalas, trentas e punhetas por tu estás na puberdade E se te alimentares do rap muita fome vais passar pa Uuuuuh... Aplicou, aplicou, agora, agora popping Demasiado tarde agora vai haver stress Já com a pausa? Demasiado tarde agora vai haver stress Visto que não deste ouvidos a quem não te queria aqui Agora estou a passar cico em todo o povo que establezce Quando tu dizes, não era isto o que eu queria para mim Nem vi em que ir falar da tua mamã Estou desagro a falar agora, não deixo nada para amanhã Ela é tua conhecida de porteira à covilhã Que cada dama que tu comes tens de ver si é tua irmã Mas mesmo que seja, arrastas-nos contra Fodes sem censura, a tua vida sexual é como a tua rap Completamente contra a natura Já a tua dama quer as minhas Dragon Balls Só deseja ter festa, faz de ti o VJ, daí de mim o Samba ao cu Daí que seja normal andares com um M na testa Porque só força do místico desperta o bumbum Pareces um papagaio, imitas tudo o que ouves, boy Se tu fechasses o bico ou até te dava um biscoito Sigo o crenço hipopista, vim ensinar ao padre Goy Diferença entre fazer rap e citar a missa das oito Cada punch minha vale uma boca sem dentes Por parecer um mendigo não penses que vens da rua Duvido que depois disto vais andar mais sorridente Tanto que a boca do Fifty vai te ir inveja da tua Real punch vem a Alisa E acho que toda a gente viu que Fodes reverse contra quem nem batalha de tiroteio Batam pala cada vez que falarem do rap algarvio E o jogo a vez do Alentejo fechámos Portugal inteiro Shhhhhh Ahhhh Ahhhh Chete Brancas-me Bora, bora, bora A chapa... A chapa tá a ficar quente, não estás pronto para o bagulho Por pisar no knockout já achas que és o músico Como o Real punch disse Trouxeste a tua tropa toda para fazer barulho O meu feedback foi apenas dado pelo público Muito bom Não dá pra ir no dom O meu pai não Já não vai mais nem no dom O meu pai não vai mais nem no dom Qualquer Que pianificação Faz o meu pai de novo Faz o meu pai fazer um fiche já Uhu 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 Obrigado.